Aqui estamos nós, pra mais um vídeo. Opa, foi aí galera, beleza? Aqui é o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou aqui para falar sobre o Adonohara e o Grande Mar Azul. É claro, não conhece o Adonohara? Ou melhor dizendo, não conhece o multiverso do The Deep Sea Prisoner? No caso da The Deep Sea Prisoner? Não esquece de olhar aí a descrição. Eu já fiz dois vídeos, um falando sobre Mugeko Keston, que é um jogo desse multiverso. E um vídeo só falando sobre o multiverso ali da Okegon, que tem vários jogos diferenciados ali. Todos eles em RPG Maker, com histórias bizarras, todas elas feitinhas pra teorizar. Então, fica ali, é um prato cheio pra você que está na quarentena sem nada pra fazer. Então, dá uma olhada ali que eu sei que você vai gostar bastante. É claro, lembrando que o Adonohara e o Grande Mar Azul, em especial, também tem uma seção de mangás, que também está na descrição. E também tem uma gameplay bem longa, tipo 3 horas de duração. Que eu também deixei a série de um youtuber chamado Molusquete aí na descrição, pra caso você ainda não tenha assistido ao game, ok? Então, dá uma assistida, olha toda a história do game e depois volta aqui, que hoje nós vamos falar sobre o Adonohara. E eu nem sei se esse vídeo vai ser de teoria ou não, afinal de contas, o Adonohara não é muito um jogo pra teorizar, né? Mas, vamos nessa. Então, vamos começar. Esse é o Adonohara e o Grande Mar Azul. Devo dizer pra vocês que cada jogo que eu jogo da Deep Sea Prisoner, eu fico realmente impressionado com o quão grande pode ser esse universo relacionado de jogos que ela cria. No entanto, muitas dúvidas minhas já vieram de outros jogos aqui pra esse game, e eu já fui procurando semelhanças com outros jogos. E, é claro, procurando conexões, que é o que vocês mais gostam, aparentemente, de ver tal personagem que aparece nesse jogo, é filho desse, que na verdade é tio desse. Muitas dessas coisas aparecem dentro desse jogo aqui. No entanto, eu queria mais conexões. Como nós sabemos, como vocês viram no vídeo passado, onde eu falei sobre The Grow Garden. Onde a gente começa a entender um pouco do universo da Alkegon, onde nós sabemos que cada mundo, cada universo, seja ele de mangá ou jogo, da Deep Sea Prisoner, vai ter ali uma divindade, duas divindades que vão controlar aquele mundo. Nós teremos ali, digamos, um deus e nós teremos um capirotinho que vão controlar aquele mundo. E isso foi a primeira coisa que eu fiquei procurando em um Adonohara. E a gente sabe que na história de origem daquele mundo, nós já conseguimos encontrar indícios do que teria acontecido ali, pras coisas estarem como estão. O Adonohara, como muitos de vocês falaram dentro dos comentários, é o famoso engana trouxa, né? Afinal de contas, a gente sabe que Mogueco Castle é um jogo que começa bizarro, vai bizarro até o final. Enquanto que The Grow Garden começa fofo, vai fofo até o final. Enquanto que o Adonohara começa fofo, fica muito tempo fofo, e lá pro finalzinho ele começa a ficar grotesco, bizarro, e de repente ele fica medonho. Tipo, extremamente medonho. Tipo, meu Deus do céu, que medonho. E isso tudo por conta da sua história de origem. Nós sabemos que dentro de o Adonohara, ok, nós tínhamos ali o deus do mar, aparentemente. Então já conseguimos considerar ali, ok, o deus do mar, essa é a divindade desse mundo. Já que o Adonohara tem todo esse tema, meio que de oceano. Os personagens aqui são todos meio que relacionados a animais marítimos, né? A gente tem um personagem ali, que é mais como um tubarão, temos um personagem que é um polvo, etc. É um pouco diferente da ideia de anjos e demônios que a gente teve nos outros jogos da Dipsia. Sim, é um pouco diferente. No entanto, a gente ainda tem eles aqui, aparecendo aqui e ali, então ainda tá tudo ok. Nós sabemos que esse deus dos mares, aparentemente, por conta de algum mistério, ninguém sabe o que aconteceu, ele adormeceu. Creio eu que aparentemente ele morreu, ele só vazou daquele mundo pra outro mundo. E sumiu. Ele teve que passar o governo daquele mundo para a princesa. Ou seja, a princesa se tornaria rainha, entre aspas, e começaria a governar aquele mundo. No entanto, tivemos um pequeno problema, já que nós tínhamos duas princesas no mundo de Adonohara. Nós tínhamos a princesa Uohimi e nós tínhamos a princesa Mikotsu. É, eu vou repetir esse áudio do Uohimi o vídeo inteiro, gente, porque eu errei o nome da... Eu tô editando aqui, eu acabei de perceber que eu errei o nome da princesa. Eu confundi a Tatsumiya com a princesa. Desculpa, tem muito personagem nesse universo da Dipsia Prisoner. Foi mal. A princesa Uohimi foi escolhida, fazendo com que assim a princesa Mikotsu caísse em uma reação de ódio em cadeia extrema, fazendo com que ela usasse sua magia e seus poderes pra poder jogar o mar onde elas moravam em extremo sangue, desespero, morte. Muitas pessoas morreram, tivemos guerras e tudo mais. No entanto, tudo isso termina com um grande mago selando a princesa Mikotsu e o Mar da Morte, como ele foi chamado, em outro lugar. O cara que selou essa galera, seria praticamente dizendo o pai da Adonohara. E aí a gente tem toda a história do jogo se passando com a própria Adonohara, que herdou ali, digamos assim, as tarefas do pai, sendo a protetora dos selos, daqueles pontos de proteção que ficam em volta do reino onde ela vive. Assim a gente tem todo um começo de trama bem simples, né? Tipo, entra alguém ali na trama, entra alguém ali no reino, tenta quebrar os selos, Adonohara vai lá, faz os selos voltarem ao normal, conversa com os amigos dela, conhece novos personagens e sai em uma aventura toda linda e maravilhosa. Mas a gente sabe que os jogos da Dipsia Prisoner nunca terminam assim, né? Nunca. Apesar da gente ter uma história de origem muito bizarra pro que tá acontecendo aqui, eu acho que tem uns conceitos bem legais pra gente conversar sobre Adonohara. Inclusive, uma dúvida minha ficou em aberto durante todos os momentos que eu tava jogando o jogo e depois que eu joguei eu fui assistir o jogo no canal de outras pessoas pra ver se eu não tinha perdido alguma coisa. Que era o fato de, ok, o deus dos mares então, de certa forma, era o deus desse mundo, no entanto, o capirotinho desse mundo não aparece aparentemente. Tipo, quem era ele? Ele simplesmente não apareceu. A gente consegue entender que claramente tem conexões de Adonohara com todos os outros jogos da Dipsia Prisoner. Isso é normal e acontece com todos os jogos dela. Dentro do game, nós temos esse personagem aqui chamado de Vendetto. Muitos de vocês ficaram me alertando sobre ele enquanto eu jogava o game, afinal de contas ele é filho do Ivelis. Caso vocês não saibam quem é Ivelis, vocês têm que assistir os outros dois vídeos, já que esse carinha chamado Ivelis é o vilão de um outro jogo da Dipsia Prisoner. É o vilão de The Girl Garden, que depois que rola o game, ele é capturado pelo Satanic e aí a gente tem um monte de outras coisas relacionadas ao mangá. Aquele mangá que é meio que o universo principal, digamos assim, que é o mangá do sonho obsoleto ou Obsoleto Dream, chamem como quiserem. Que vocês já conhecem, já sabem exatamente o que acontece relacionado a esse mangá. No entanto, a gente tem conexões diretas desse com outros mundos, então tem que existir duas divindades aqui. E eu fiquei realmente curioso com o que tá acontecendo com essas divindades e isso me levou a várias questões que eu quero tratar com vocês aqui dentro desse vídeo, que não são exatamente de teoria, mesmo que o título do vídeo seja meio que teoria suprema, né, pra vocês não pararem de assistir do nada, que qualquer coisa que não tem o título teoria no meu canal não chega nas pessoas, elas não querem assistir, tô triste. Se eu falar pra vocês que dos três games que a Dipsia Prisoner lançou até agora, incluindo é claro também os mangás, e a Dona Hara é o que menos tem coisa pra teorizar, entre aspas, vocês iam entender exatamente? No entanto, se eu falasse pra vocês que tem muitos conceitos que eu acho curiosos, que vão ser explorados mais pra frente, vocês também iam entender? Eu queria falar com vocês uma coisa sobre liberdade dentro desse jogo, que eu achei bem curioso. Bom, vamos falar sobre a minha visão da história do jogo. Eu lembro de ter falado pra vocês no início do vídeo que a Dona Hara era um famoso engana trouxa, e tem isso em muitas partes do jogo, como, por exemplo, se você assistiu o vídeo do Core das Antigas, ele vai falar que a Dona Hara é uma jovem bruxinha que tem 11 anos e tá trabalhando ali em algumas coisas e tudo mais, e isso é um belíssimo de um bait que a própria Dipsia Prisoner foi desmentir isso no Twitter. Aí a Dona Hara não tem 11 anos de idade, ela já passa de 100 anos de idade, inclusive, tal como todos os personagens dentro ali de a Dona Hara aparentam-se muito mais velhos do que parecem. Esse traço meio que fofinho da Dipsia Prisoner, ele esconde muita coisa, inclusive, então prestem bastante atenção. Aí a Dona Hara apenas parece ser mais nova por conta do tamanho dela, a menina é tipo uma nãzinha, tá ligado? Ela tem 1,29 de altura, e mesmo quando ela cresce, quando ela fica mais velha, tipo, bem mais velha ainda, ela tem, afarentemente, ela fica com 1,33m de altura. A menina consegue, tipo, muitos fatores, tipo, ser menor do que eu. Se você é menor do que eu, é... Mano, você é muito pequeno se você é menor do que eu. Tendo em mente essa ideia de que a Dona Hara tem mais de 100 anos, reassistindo ali o jogo, eu fiquei com muitas dúvidas na minha cabeça desde o começo da gameplay. Quando nós começamos, ali nos primeiros 15 minutos de gameplay, a gente vai falar com a princesa, e ela fala que ela não quer que nós vivamos presos ali apenas naquele reino, fadados a proteger aquilo ali pra sempre. E a própria Dona Hara fala que ela gosta de ficar ali, que ela quer ficar ali protegendo aquele reino, porque é onde ela nasceu e tals. No entanto, pensa nesse diálogo com a ideia de que ela tem 100 anos, e que ela realmente não pode sair dali, porque senão o reino vai ser atacado. As coisas começam a ficar um pouco mais tensas, e eu acho que esse jogo se trata muito sobre liberdade e sobre controle mental. Sim, sobre controle mental, porque eu quero falar agora pra vocês um pouco sobre o mar morto e sobre a outra princesa, aquela mesma que criou o mar morto. Vocês já perceberam que o mar morto dentro de o Adonahara tem uma estranha capacidade de controlar pessoas através de traumas, ou através de sentimentos muito negativos, digamos assim? Quando você sente alguma coisa muito negativa, o mar morto acaba conseguindo influenciar você e conseguindo controlar você, transformando você de certa forma em um familiar ou em um escravo ali, de certa forma, do mar morto, fazendo com que você trabalhe pra aqueles objetivos, esquecendo coisas que eram importantes pra você, partes do seu ser, de certa forma. A gente tem alguns finais que mostram isso dentro do próprio jogo, inclusive. A gente sabe que tem aquela história do Sal, que é esse golfinho filha da mãe aí, que é um dos maiores vilões aí de Adonahara, creio na verdade que ele é o maior vilão de Adonahara, de certa forma. Ele que a gente tem o final normal 1, que ele estupra, ele comete abuso sexual com a Adonahara, e fazendo isso, a Adonahara se corrompe e se torna uma versão Dark, servindo ali ao mar da morte. A gente tem também outros personagens com os quais isso acontece, como por exemplo, esse carinha aqui, que é meio que um povo, né? Ele faz parte do time da Adonahara, eu não lembro ao certo o nome dele agora, espero que eu não erre, mas se eu errar, me desculpem. Eu acho que o nome dele era Fumica, se eu não me engano. Desculpa, gente, não dá pra lembrar. Esse jogo tem personagem demais, meu Deus do céu. Nós também temos um final que o Fumica, Fumico, sei lá, esqueci o nome desse cara, ele também se corrompe. Se a gente tentar ajudar um personagem, certa parte do jogo ali, acontecem algumas coisas e ele se corrompe ao mar da morte e mata todos nós, inclusive. Depois de matar todos nós, a gente tem esse final grotesco, bem bizarro. Fora outros personagens que a gente também pode avaliar. A própria princesa que criou o mar da morte ali, se a gente olhar o vídeo, o vídeo que aparece na sala bom, a gente sabe que os jogos da Deep Sea Prisoner tem aquelas salas bônus e dentro dessa sala tem alguns vídeos bem reveladores. Incluindo, é claro, tem um vídeo sobre a princesa que fez o mar morto. Dá pra ver ela ali sem um olho e tal, e depois a gente consegue... Dá pra perceber que aos poucos ela vai se tornando um monstro que pensa apenas em ter o amor do seu pai, que rejeitou ela e que aparentemente não deu amor pra ela, por não ter escolhido ela pra ser a próxima a governar o mundo e ter escolhido a irmã dela. Um dos próprios antagonistas dentro desse jogo aqui, que é esse cara chamado de Old, eu descobri recentemente que ele é o pai do Samekite e é o pai do Sal. O Samekite, pra quem não se lembra, é aquele carinha que é meio que um tubarãozinho que gosta da Yadonahara. E o Sal, como eu já falei, é o Golfinho, que é o vilão final do jogo. Os dois, então, aparentemente são irmãos e o pai deles é o Old. O que é um contexto meio esquisito, afinal de contas, em todos esses anos de tudo que passou, já que a gente sabe que todo mundo aqui nesse jogo tem 300 milhões de anos, esse cara não descobriu que ele tinha dois filhos? Meu Deus, esse é o pai mais desnaturado do mundo. Dentro dessa história, algo que eu acho bem estranho na trama é que, pelo menos pra mim, parece que nenhum dos personagens principais realmente tem liberdade dentro da trama. Vocês já perceberam isso? Não sei se isso é relacionado ao fato do Deus dos Mares ter dormido ou algo ter acontecido. No entanto, no mangá isso não passa uma ideia tão forte assim. Mas dentro do jogo, eu tenho uma ideia de que essa de familiares, eles realmente não têm de verdade uma liberdade expressiva. De certa forma, quando você vai pro lado do Mar Morto, você se torna um familiar do Mar Morto, da princesa, que no final a gente sabe que ela praticamente morre e os poderes acabam passando pro Sal, que é o Golfinho. Ele que, aparentemente, que de acordo com algumas pessoas, até tem posts da Deep Sea Prisoner, que infelizmente eu não encontrei, foi pro lado do Mar da Morte por vontade própria, aparentemente. Então ele não daria sido controlado por ninguém. Sobre a dúvida que eu tinha falado no começo do vídeo, eu até acho que ela é muito fácil de você resolver se você tiver a ideia de que o Deus dos Mares morreu ali. E ok, ele deixou duas princesas pra trás. Uma delas ficou com o reino normal e uma delas se corrompeu. O que faria, obviamente, que uma delas se tornasse o Deus daquela dimensão e uma delas, de certa forma, se tornasse o Capiroto daquela dimensão. Acho que isso seria possível, no entanto, durante todo o jogo, durante todo o game, a gente não tem nenhuma informação falando se é... O O-Hime seria realmente a divindade daquela dimensão, então a gente não pode afirmar aquilo, de certa forma. Afinal de contas, a gente sabe que ela não era o mago mais poderoso daquela dimensão, já que o pai da Yadala Hara tem que ir lá e se sacrificar pra poder fazer tais coisas pra salvar o reino e tudo mais, como vocês já sabem. Então, ainda assim, as duas divindades não aparecem, de certa forma. Ou então, de certa forma, a divindade daquele mundo ainda tá viva e apenas o Capiroto do mundo se tornou a princesa do Mar da Morte. Uma coisa que me deixou bem curioso quando eu joguei a versão do game em inglês foi aquele termo usado pra poder falar do pessoal que trabalhava com outras pessoas importantes no jogo. O termo familiar. Eu achei isso bem louco, porque eu já tinha ouvido isso em alguns animes. E se eu não me enganava, em animes que geralmente possuíam magia, esse tipo de coisa, inclusive em alguns RPGs que eu já joguei, familiares eram termos usados pra alguns pets. Era quando você invocava com magia e fazia um contrato com alguma coisa que ia ser tipo uma propriedade sua, tá ligado? O que eu achei muito estranho, porque a Yadala Hara, ela tem todos os familiares dela ali. No entanto, eles são amigos dela. Tanto é como o próprio pai da Yadala Hara também tinha familiares. Um deles, inclusive, era o Old, que eu falei mais pra trás. E então eu fiquei muito confuso. Tipo, esses familiares aí, eles realmente são tão livres quanto eles parecem? Ou tem alguma coisa por trás? Eu acho que o traço e a ideia de amizade fofinha que esse jogo passa, aparentemente, pelo menos pra mim, esconde muita coisa. Eu acho que tem uma galera muito me odiando agora pensando, Link. Você não tá pensando que a Yadala Hara, ela controla os malucos pra poder ser leal a ela. Você não tá pensando nisso. Eu não sei se isso poderia ter 1% de chance de ser considerado verdade, mas, pelo menos pra mim, eu tenho uma pontinha de dúvida sobre o que acontece ali. Porque algumas coisas, alguns acontecimentos, pelo menos pra mim, não encaixam dentro do jogo. E talvez só encaixe quando eu for ver outros jogos mais pra frente da Deep Sea Prisoner. Alguns acontecimentos, pra mim, aparentam ser um pouco estranhos. Afinal de contas, o Sal, ele desejava, de certa forma, ali a Yadala Hara. Ele queria pegar ela, já que a gente sabe que no jogo em si, acontecem duas cenas explícitas de abuso sexual dele em cima da Yadala Hara. Ele gostava dela, ele tava sendo controlado pelo Mar da Morte. E o que ele faz? Já que ele quer o amor dela, ele é bruto. Ele vai lá e tenta mandar à força o amor com a Yadala Hara. No entanto, a gente sabe que o Fumico, Fumica, sei lá o nome desse polvinho aqui, Se a gente for na Wikipédia dele, dentro da história do jogo, Se a gente buscar essa linha bônus que tem dele dentro do jogo, Ele aparenta também gostar da Yadala Hara. No entanto, quando ele é controlado pelo Mar da Morte, Ele mata a Yadala Hara, mata todo mundo, Depois ele fica em choque, mas passa rápido e ele fica de boa. Ele realmente matou ela como traição, ou como forma de se libertar. Eu achei dentro das minhas pesquisas sobre a Yadala Hara, Porque eu pesquisei muito sobre mistérios do jogo, Para fazer teoria, porque eu percebi que o jogo não tinha praticamente nada para teorizar, Ele era bem fechadinho. E dentre essas pesquisas minhas que eu fiz, A única coisa que eu ia conseguir encontrar de teoria realmente, Eu literalmente consegui encontrar uma teoria, Eu tive que ir na página 6 do Google para encontrar essa teoria, Era literalmente um cara falando exatamente a minha dúvida, Falando exatamente o que eu estou falando para vocês agora, E o site também vai estar aí na descrição, O cara fez todo um post falando sobre a dúvida dele, Sobre o porquê os familiares da Yadala Hara Não tinham passado, não citavam o próprio passado, Eles aparentemente não tinham nenhum objetivo dentro da história, A não ser ficar seguindo tudo o que a Yadala Hara fizer, E fazer exatamente tudo o que ela fizer, Afinal de contas, familiares dentro de RPG, Era uma ideia literalmente para pets e para empregados, Então, você adicionar isso a amigos que ficam seguindo cegamente ela, É meio esquisito realmente. A ideia realmente parece extremamente full 100% cocaína, Quando você olha de primeira, Afinal de contas, a relação dos personagens, Ela é tão bonita dentro da história do jogo, Todos eles parecem se amar o máximo do máximo do máximo ali, A relação deles funciona muito bem dentro da história do jogo, No entanto, eu ainda acredito que esse jogo ainda continue sendo 100% um engano atrouxa, Ele é 100% para você pensar, Nossa, mas que história fofinha e maravilhosa, Quando tem muita coisa por trás acontecendo ali. A coisa que eu acho mais bizarra dentro da história de Yadala Hara, De longe, é o fato de nada mudar, Mesmo depois de terem se passado 500 milhões e poucos anos, Yadala Hara ainda está ali presa, Com aquela ideia de que liberdade nesse mundo aqui não existe por alguma razão, Ou você se torna servente de alguém no mundo normal, Ou você acaba tendo um sentimento ruim de trauma, E acaba se tornando servente do mar da morte, Tem alguém controlando ambos os lados, E eu acho que isso realmente acontece, Eu acho isso extremamente bizarro, Parece que todo mundo aqui está preso num ciclo, sabe? E eu acho que esse final aqui da Fumica, É meio que um final libertador, Como se ela finalmente tivesse conseguido sair de alguma coisa, No qual ela estava presa, E isso acaba sendo extremamente bizarro, Porque não parece que ela queria sair, Porque ele gostava da Yadala Hara, Ele estava muito bem do jeito que ele estava, Mas quando ele saiu, ele achou legal, Tipo, meu Deus do céu! Eu juro pra vocês, A ideia pode parecer extremamente bizarra, Extremamente estranha, No entanto, Eu acho que a Yadala Hara não tem muito pra teorizar, Nem muito pra se falar, Link, por que você colocou o título Teoria Suprema? Então, literalmente dizendo, É porque o meu canal não tem alcance, Há muitas pessoas que eu não coloco o título Teoria Suprema, Mas eu queria fazer esse vídeo muito mais como um diálogo pra vocês, Pra se questionar, Vocês realmente acham que não tem nada de errado, Com a Yadala Hara e o Grande Mar Azul? Ele é só um jogo sobre a menininha, Feliz, vivendo a vida dela? Ou tem alguma coisa esquisita por trás? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, E é claro, Lembrando pra vocês, Claro, Obviamente eu posso estar extremamente errado, Eu acharia bem legal se eu tivesse extremamente errado, Afinal de contas é bom errar, Afinal vai ter muito mais vídeos pra frente, Falando sobre o universo da Dipsia Prisoner, Muito mais, Já vi vocês falando pra eu falar sobre Poison Bugs, Vou dar uma olhada no jogo, Vou falar sobre ele mais pra frente, Ok galera? Então, É claro, Não se esqueçam de deixar o like, E é claro que pode ter outro vídeo me retratando, Se eu estiver totalmente errado, E falando mais sobre teorias que talvez eu não tenha percebido, Mistérios que eu não tenha resolvido sobre o Adama Hara, Nada me impede de fazer outro vídeo sobre, Já que eu tô sendo tão bem recebido, Pela fandom da Dipsia Prisoner, Literalmente os dois vídeos que eu postei, Passaram praticamente de 10 mil visualizações, Então muito obrigado, Vocês são os amorzinhos, Um beijo pra todos vocês, Beleza? E até o próximo vídeo, Fui! Fui!